Boa tarde pessoal, hoje estamos aqui em Projeto Comitário Pão da Vida com a distribuição de cesta básica doada pelo seu Edmar de Hidrolândia, seu Edmar do ator que sempre está aqui comparecendo com a gente, muito obrigada seu Edmar de Hidrolândia, agradecemos muito e eu quero passar a palavra para a sua irmã. Eu quero agradecer o senhor Edmar, né, que está fazendo uma cesta de arroz e feijão, né, que Deus multiplique na sua vida, né, na sua família, né, que Deus te dá o dobro, né. Quero agradecer também o Projeto Comitário Pão da Vida, né. Pessoal, o cadastro, né, é toda terça-feira, vamos estar aí fazendo o seu cadastro, ajudando, né, o Projeto Comitário Pão da Vida, né, tanto, né, a gente somos aqui, somos voluntários, né, a gente tira um tempinho para estar aqui ajudando, a gente é, tudo é totalmente gratuito, né, seu crachá, sua camiseta, toda, uma pessoa, o visitante vem ganhando um copo, né, é, infelizmente, a gente está sem o copo, porque o caixa do Projeto está 0 a 0, 0, né, então você que é contribuinte dos 10 reais, continua contribuindo, pessoal, não precisa ser 10 reais, ah, Fernanda, eu tenho um real, pode ser, pessoal, seja de coração, é bem-vindo, né, o Projeto Comitário Pão da Vida, né, é ajuda do multo, então você ajuda para se ajudar, e outra coisa, pessoal, o Projeto Comitário Pão da Vida é totalmente automatizado, né, não tem pessoas para estar te ajudando a fazer o cadastro, né, e não podemos, porque tem os seus dados pessoais, então, você que não consegue, pelo link, né, lá no Instagram, pede alguma pessoa aí da sua confiança para estar te ajudando, né, e é isso, a Fernanda vai receber a sua sexta, que o Sérgio Mar doou, muito obrigada, Sérgio Mar, eu também sou. Obrigada.